Estarei muito fazer a missão lá e o dia 15 dia, agora, esse domingo que vem, segunda-feira, foi o dia dos pais, a gente estará fazendo uma missa de ação de graça, de atendimento, as pessoas perguntavam, se está aqui dentro, é uma coisa, sabe, é um projeto de um caminho de ser notado, hoje em dia, estão precisando de muitos sacerdotes, precisando de estar fazendo a nossa congregação, investindo mais na formação de todos os sacerdotes. Então, o trabalho que eu vou estar fazendo em Roma é ajudar muito com a formação de arte, e que estudar muito mais para o futuro poder trabalhar no seminário como jovem do sacerdote. As pessoas perguntam, realmente, eu acredito que o caminho não é muito fácil, como o garoto que dizia no momento, o novo padre que estará vindo para a nossa comunidade, o garoto de vídeo, continuar sendo uma bênção aqui, não precisa ser o nome que todos se conhecem, e a comunidade onde ele trabalha é o nome da Sabele, que existe esse final de semana, que ele também deve estar habitando. Muito obrigado, e agora, a bolsa maritária, o que importa, é assim.